Vamos abordar a UDS-9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, que tem como foco o investimento em infraestrutura e inovação, que são vistas como premissas básicas para o crescimento e desenvolvimento das nações, investindo desde o transporte público de qualidade, sustentável e com preço justo à produção de energia limpa, inclusão social e igualdade ao acesso à tecnologia, sempre visando estruturas resilientes, modernas e sustentáveis, visando também a valorização e inclusão das micro e pequenas empresas e introdução a sistemas financeiros produtivos. Iremos apresentar hoje duas atitudes que se enquadram com as oito metas da UDS-9. A primeira delas se enquadra na meta 8.3 da UDS-9, é sobre o projeto Jardins de Mel. O projeto foi criado no ano de 2017 pela Prefeitura de Curitiba por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais do Meio Ambiente e da Educação. Atualmente, são oito espaços com caixas de abelhas nativas, onde as crianças aprendem sobre a contribuição dos insetos para a manutenção da vida e tornam-se guardiões das abelhas sem ferrão. O mestre em agroecossistemas, responsável Felipe Thiago, falou um pouco sobre como ocorre o processo de implantação dos Jardins de Mel. O projeto Jardins de Mel tem como objetivo a implementação de caixas de abelhas nativas em áreas verdes da cidade de Curitiba, incluindo parques, praças, hortas, escolas e hortas comunitárias. A implementação desse projeto teve um grande apoio do prefeito Rafael Greca, que incentiva e valoriza a importância da conscientização ambiental, a importância dos serviços ecossistêmicos e todos os benefícios que nós, seres humanos, temos a receber com a proposta, com os serviços ambientais que a natureza nos oferece, que no caso dos Jardins de Mel, nos oferece a polinização. O projeto Jardins de Mel valoriza e incentiva que as iniciativas particulares e residenciais de autossubsistência possam cada vez mais se manter como uma cultura da cidade de Curitiba. A segunda atitude, não menos importante, é a startup curitibana que recebeu recentemente um milhão de reais no programa Empresa Brasileira de Inovação e Pesquisa da FINEP. O engenheiro mecânico e um dos sócios fundadores, Felipe Votekoski, falou um pouco sobre como funciona a tecnologia geradora de energia renovável. Sempre que a gente fala de energia, energia renovável, a gente sempre fala de óleo, solar, principalmente solar, e a gente está no país com o maior potencial hídrico do mundo e por que não existe uma solução hídrica para microgeração? Foi aí que a gente começou a desenvolver a microcentral hidrelétrica, basicamente um produto de dimensões bem reduzidas, do tamanho de um frigo bar, capaz de gerar energia para suportar até 3 a 4 casas de porte médio com muito pouco fluxo de água. Eu não preciso represar o rio, eu passo a água por dentro da microzina, gero energia, retorno 100% da água para o rio, uma energia 100% renovável, pode atender a demanda local. A gente recebeu um prêmio do Sebrae, que se chama Sebrae Inovação, que é um programa bem interessante, onde o Sebrae fomenta a inovação junto a startups, ele ajuda as startups com recurso financeiro e com mentoria, o que você precisar, para desenvolver a tua inovação. Se for para definir a gente, a nossa sociedade, a empresa em uma palavra, eu escolheria a palavra protagonista. Então, assim, não só no sentido de empreender, de ser empreendedor, de buscar realmente o que a gente queria fazer, mas o nosso objetivo é realmente assumir o posto de oferecer uma solução sustentável para o mercado, ser o protagonista dessa solução, ser o primeiro poder balançar esse produto e tomar o mercado como referência em geração de energia sustentável micro-hydro-hydro-hydro-hydro. Música 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 Música